Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vamos conversar um pouquinho sobre como fazer uma faxina mental. Na verdade, a gente vai trabalhar tudo. Vai trabalhar faxina emocional, faxina mental, faxina espiritual e faxina do ambiente físico também. Quando a gente limpa uma área nossa, acaba limpando todas as outras. É importante você entender que nós somos seres holísticos. Às vezes, a gente fica nos separando em caixinhas. Aliás, a ciência fez isso conosco. A partir de René Descartes, ele decidiu separar corpo de mente, tratar isso como duas coisas separadas. Até porque as coisas que aconteciam na mente, ele não controlava todas. Então, ele colocou a mente como se estivesse em uma caixa separada. E, a partir daí, a ciência tende a dividir tudo, dividir o ser humano, como se nós fôssemos tratados em pedaços. Então, se você pensar, por exemplo, no sistema educacional, se você vê as matérias do teu filho na escola, por exemplo, ele tem português, ele tem matemática, ele tem ciências, ele tem geografia, ele tem história, e absolutamente nenhuma conexão ele consegue enxergar entre as matérias. Embora tudo isso seja conhecimentos que o ser humano precisa ter para lidar com o mundo à volta dele, isso é tratado de maneira tão estanque, tão separada, tão estática, que a gente tem a sensação que nada tem a ver com nada. Vou dar outro exemplo. Vamos pensar na medicina tradicional agora. De repente, você começa a sentir um mal-estar. Você sente que você não está bem. E você sente que você precisa procurar um médico. Pergunta para você, que tipo de médico você procura? Dentro da medicina tradicional, tá? Eu sei que tem gente que vai dizer, ah, eu procuro o meu homeopata, eu procuro... Vamos pensar dentro da medicina tradicional. Você começa a sentir um mal-estar, você sente que você está doente, você não sabe exatamente o que você tem ainda. Qual é a tendência? Que tipo de médico você procura? Muito provavelmente, a maioria de vocês vai dizer, Marcia, eu procuro um clínico geral. E aí, o que o clínico geral faz? Ele vai te pedir uma bateria de exames, ele vai pedir vários exames para checar, o que provavelmente você tem. E quando você vier com o resultado dos exames, se você teve um problema de fígado, um problema de estômago, um problema de rim, o que ele vai fazer? Ele vai te encaminhar para três especialistas diferentes. E quando, ó, o pessoal está respondendo aí clínico geral. E quando você for para os três especialistas, então, você não estava se sentindo bem, você foi para um médico que te pediu uma bateria de exame, que te encaminhou agora para três especialistas. Aí, aquele trabalhão de achar agenda, ou se é convênio, espera três meses até ter vaga. Aquela confusão, ou paga particular, mas vai para três especialistas, cada um numa data diferente, aquela confusão. Aí, vai para os especialistas, cada especialista vai pedir mais uma bateria de exame. Até você descobrir que já morreu, né? Até aí, já não tem mais salvação. Mas o que acontece? Cada médico trata a sua especialidade como se nós fôssemos partes soltas. E aí, assim, você perde a noção do todo. Você perde a noção de que, quando você está doente, não é seu estômago que está doente. Alguém te pergunta assim, como é que você está? Aí você diz, ah, eu estou ótimo, meu estômago que não está bom. Ah, eu estou ótimo, meu pulmão que não está bom. Ah, eu estou ótimo, a minha garganta que não está boa. Não, peraí, mas a sua garganta é você, mas o seu estômago é você, mas o seu pulmão é você. E, na verdade, a gente tende a compartimentar, a dividir em caixinhas. A mesma coisa nós fazemos com a nossa razão, com a nossa emoção, com a nossa espiritualidade, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. A gente põe cada coisa numa caixa separada, e isso, na verdade, tudo está interligado. Então, é importante você entender que, quando você trata o espírito, você também está ajudando o corpo, as emoções e a mente. Quando você trata as suas ideias, você também está trabalhando as emoções, o espírito e a tua mente. Tudo está interligado. E é importante que a gente lembre de tratar, então, de maneira holística quem nós somos. E vocês já foram convidados para participar de um presente que eu vou dar para vocês, o Intensivão do Ho'oponopono da Prosperidade. Nós não vamos tratar só a prosperidade financeira, nós vamos tratar a prosperidade em todas as áreas, autoestima, saúde física, equilíbrio emocional, relacionamento, cura de mágoas e perdão. E vai começar na segunda-feira, é gratuito. Vai ser segunda de manhã e à noite, terça de manhã e à noite, quarta de manhã e à noite, sempre nove da manhã, quinta de manhã. Quando terminar a sétima aula, que é quinta de manhã, eu vou abrir inscrições para o Ho'oponopono da riqueza e o Ho'oponopono da gratidão. Eu vou fazer um combo dos dois Ho'oponoponos, mas só quem vai ter direito é quem fizer o Intensivão gratuito do Ho'oponopono da Prosperidade. Bom, só que vocês têm uma tarefa de casa. Para quê? Para começar o Intensivão segunda-feira mais preparado. Então, vocês vão ter uma tarefa de final de semana, que vocês vão procurar cumprir hoje. E é uma tarefa para você estar preparado para começar bem o Intensivão do Ho'oponopono da Prosperidade na segunda-feira. Que tarefa é essa? Para nossas emoções estarem bem, para a nossa racionalidade estar bem, para a nossa espiritualidade estar bem, nós precisamos que o nosso ambiente, a nossa volta esteja bem também. E se a gente vai começar um Intensivão na segunda-feira para limpar o lixo tóxico da nossa mente, das nossas emoções e da nossa espiritualidade, nada melhor do que começar esse Intensivão já tendo se livrado do lixo ambiental. O que isso significa? Antes de eu explicar, então, o que nós vamos fazer nesse final de semana, eu vou pedir para quem não compartilhou essa live ainda, compartilhar. Fecha o chat um pouco, aperta no compartilhar embaixo desse vídeo, e chamo os amigos. O que nós vamos fazer, então, um trabalho de faxina? Mas a gente agora está falando de faxina ainda do ambiente. O que isso significa? Assim que acabar essa live, você vai até o teu guarda-roupa, você vai abrir o guarda-roupa e você vai olhar todas aquelas roupas que já faz mais de um ano que você não usa. Ai, Márcia, mas eu não uso porque eu estou esperando a moda voltar. Ah, Márcia, eu não uso porque não cabe mais em mim, eu engordei, mas um dia eu vou emagrecer. Ah, Márcia, eu não uso porque eu tenho muita coisa e não deu tempo de usar nesse último ano. Para com isso. Se faz mais de um ano que você não usa, isso quer dizer que está sendo tralha no teu guarda-roupa. Pior, deve ter coisa feia, desbençada, que está lá dentro. Deve ter calcinha que você não tem mais coragem de usar. Deve ter sutiã que está toda assim, que se você colocar no peito, o peito vai ficar até feio. Deve ter cueca, meninos, que não serve para absolutamente nada, nem para tirar pó das coisas porque a tua mulher não vai ter coragem de usar uma coisa horrorosa daquela para tirar pó. Deve ter camiseta daquelas de partido político, de qualquer coisa que você foi que ganhou uma camiseta que você não usa. Ai, que lindinha, ganhei, mas não usou aquela porcaria, não vai usar. E está lá tralhando a tua vida. A gente tem que aprender a destralhar. Deve ter planta morrendo, toda assim, desmaiada dentro da tua casa, que não vai ressuscitar. Não adianta a reza braba. Olha, tudo que está servindo de tralha na sua vida traz doença, traz fracasso, traz pobreza, traz escassez. Se você tem uma planta morrendo, você está conectando com a morte. Se você tem um prato que está todo quebradinho, que deu aquela micadinha, e de verdade você não jogou fora, porque falou, é só uma nicadinha. Mas na hora que você vai começando, evita usar ele, porque está quebrado, você usa o outro. Porque é que está lá atrasando a tua vida. O copo que deu aquela rachadura, mas eu gosto de tutelar, mas não vai usar. Está ocupando espaço. Isso é morte, gente. Tudo que está dentro de casa e que está velho, está estragado, não está funcionando e você vai guardando por apego, está travando a tua vida, está atrasando a tua vida, está andando de marcha ré. Por que é que você guarda esse tipo de coisa? Hoje é dia de fazer uma faxina geral. É dia de destralhar, tirar tudo que está atravancando a tua vida. Roupa velha, roupinha para bater. Quem tem uma roupinha para bater, fala, eu tenho. O que a gente chama de roupinha para bater? É aquela que a gente diz, é tão gostosinha, mas está tão velhinha, está tão desbeçada, mas é minha roupinha para bater. É aquela que se chegar à visita, você tem que correr para se trocar, porque você não tem coragem de atender a porta com uma roupa daquela. Então, por que você pode se olhar no espelho com uma roupa que a visita não pode olhar? Você está entendendo? Por que você vai usar? Mas a minha calcinha, Marcia, a luz está horrorosa, mas ninguém vê mesmo. Faz tanto tempo que eu não arrumo um namorado, faz tanto tempo que ninguém me vê de calcinha. Por que é que eu não vou usar? Porque você se vê e ninguém é mais valioso que você. Por que é que você pode colocar uma coisa infame que você não teria coragem de aparecer na frente de um namorado? Se o teu namorado não pode vir, você também não pode, porque você é mais valioso que ele ou que ela. Joga essa calcinha velha fora sem pena. Tenha pena de você. Adorei, Júnior. A vida nos trata como nos tratamos. A vida nos trata como nos tratamos. precioso isso. Por que a gente se trata com desrespeito? Por que a gente guarda a tralha? Por que a gente guarda a roupa que não serve mais? Ah, mas o dia que eu emagrecer, o dia que você emagrecer, você vai estar se sentindo tão gostosa, tão poderosa, tão maravilhosa. Que bebê se você vai querer usar essa roupa velha? Você vai querer uma roupa nova. Então, para de ser hipócrita e dizer que está guardando porque vai usar. Guardou uma roupa que ganhou e que não gostou, você ganhou um presente. Ah, mas foi a minha santa mãe que deu. Ah, mas eu odiei. Ah, mas tadinha da minha mãe. A intenção foi tão boa. De boa intenção, o inferno está cheio. Você não vai usar. Então, boa. Vende. Reforma. Faz qualquer coisa, mas não guarda no teu guarda-roupa. Para cada vez que você olha, dá uma xingadinha de novo na tua mãe. Diz, poxa, que ideia infeliz da minha mãe ter comprado isso para a minha coitada. Coitada nada. Tudo bem, ela errou, ela tem direito de errar, mas não fica deixando atravancar teu guarda-roupa. Gente, espaço vazio. É ocupado. Agora, se você não abre espaço vazio, não vai chegar prosperidade para você. A tua vida já está lotada. Joga fora calcinha velha. Joga fora sutiã desbeiçado. Ai, mas eu gostava tanto dele, mas ele já te fez feliz. Agora, deixa ele seguir em paz o caminho dele. E para de segurar coisa que está feia, que está velho. roupa que você não usa porque deixou de gostar, doa, vende, faz um bazar, coloca num grupo de desapego, faz qualquer coisa, mas não guarda em casa, criatura de Deus. Ó, eu tenho muitas roupas de marca que são velhas, são muito caras, não dou conta de usar tudo, jogo fora. Deise, está velho, você não usa mais, está dois anos sem usar, vende num bazar se ainda está bom. Se está velho, doa se tem alguém que dá quer ou joga no lixo. Está tão velho que nenhum pobre merece receber isso, está furado. Não, então não tenta doar, né? Está furado, joga fora. Joga fora sem medo. Gente, vocês sabiam que foi feita uma pesquisa e se descobriu que grande parte das pessoas que desenvolvem câncer tem tralha aos montes dentro de casa? Sabe o papel de presente que você, ah, é tão lindinho, eu vou guardar? Está amassado, não adianta tentar passar ferro que não vai voltar a ficar retinho e você vai guardando um monte de embalagem de presente que ganhou, fitilho, que não vai reaproveitar. A gente guarda até embalagem de loja. Você guarda uma embalagem da Rene, só que o presente que você comprou não é da Rene. Então, você não vai colocar na caixa da Rene que não tem sentido. Boticário, aquelas caixas, é linda a caixa do boticário. Ok, mas você vai colocar o que você comprou dentro da caixa do boticário? Quando você comprou um presente para dar para alguém, você já vai mandar por a embalagem do boticário ou vai me dizer que você vai sair de casa com a embalagem do boticário, levar para o boticário junto com você e diz, ó, põe nessa caixa que eu guardei, que eu ganhei um presente aqui, para não pagar a caixa, eu estou levando a minha. Tá, se você vai fazer isso, faça, mas faça logo. Agora, se faz seis meses que a caixa do boticário está guardada no teu armário e você não usa, para com isso, criatura de Deus, para que isso é coisa de pobre, é pobre que guarda essas coisas. Gente, joga tudo velho fora, mas as novas também, não desde assim, ó, é novo, mas você não usa há dois anos, se pergunte por que que não está usando, não está usando por algum motivo, é porque você não gosta, mas é novo, vende, ganha dinheirinho, ganha dinheirinho, faz a prosperidade vir. Vocês estão entendendo, gente? destralha, destralha, então nós vamos fazer isso esse final de semana, um dia pega o guarda-roupa, outro dia pega os armários da cozinha, panela velha, panela velha que faz comida boa, depende, está tão amassada, já está soltando alumínio, o teflon já saiu todo, e aí você vai fazer alguma coisa, ali gruda tudo, é um inferno para lavar depois, joga esta droga, desta panela que está te escravizando, no lixo, liberdade, hoje é o dia da liberdade, se permita ficar livre desse monte de coisa que está te fazendo mal, abre espaço no teu guarda-roupa para a prosperidade vir, abre espaço nos teus armários para a prosperidade vir, abre espaço na tua vida para a prosperidade vir, chega de pobreza, chega de ficar guardando coisa que só está enfermizando, chega de guardar finzinho, de pedacinho de lápis, que um toquinho que não vai usar mais, pega os estojos velhos, se livra, caneta que já secou, e não adianta arriscar, 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 que não vai voltar, esquenta no fogo, aí estoura, e aquela lambuzeira toda, para, para, a gente está vivendo vida de pobreza, não estou falando de desperdício, eu estou falando de não ficar guardando tralha, lixo, se põe aonde? Responde para mim, onde se põe lixo? Onde se põe lixo? Responde para mim, no lixo! Minha mãe era assim, ó, Magali está dizendo, isso é muito ruim, gente, isso traz câncer, isso traz pobreza, isso traz miséria, isso tranca a vida, não, ó, Magali diz que a mãe ainda xingava, dizendo que ela era riquinha, não, celular que não funciona mais, ou vende, ou descarta, aí tem que ver onde descarta, a gente tem que tomar os cuidados, com tudo que a gente tem, baterias, etc., mas deve ter gente que tem gavetas com quilos disso, aí papel, papel, conta de 1920, conta de não sei quantos anos atrás, coisa velha, documento de escola de filho que já se formou, já está longe, já foi embora, caderno velho, sei lá quanta coisa que vocês estão guardando, pelo amor das santas, dá um jeito nisso, segunda-feira, a gente começa, o intensivão do roponopono, da prosperidade, roponopono, é aquela técnica havaiana, que trabalha, o perdão, o arrependimento, o amor e a gratidão, e ele faz uma limpeza espiritual, mental e emocional, e se a gente já tiver destralhado, nós vamos aproveitar muito melhor, o intensivão do roponopono, e é o seguinte, ele é gratuito, mas tem que estar no meu grupo VIP do WhatsApp, e não é assim, ah, o dia de manhã tem reprise à noite? Não, são sete aulas diferentes, é importante planejar para estar nas sete, porque cada dia nós vamos limpar uma área diferente, certo? Então, tem que estar no grupo VIP do WhatsApp, porque é lá que eu vou mandar o link das aulas, quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, vai estar aqui embaixo no YouTube, e no Insta, marcialuz.oficial, lá na bio, está o link para entrar no grupo do WhatsApp, entra, porque é lá que eu vou mandar o link, segunda-feira, nove da manhã, e aí a gente vai fazer o roponopono, para limpar, é todo com exercício prático, tá? Para limpar, todas as áreas da nossa vida, rumo à prosperidade, então o foco é prosperidade, financeira também, mas não só, prosperidade na autoestima, na saúde física, no equilíbrio emocional, nos relacionamentos, na cura de magos e perdão, é prosperidade em todas as áreas, tá? É presente para vocês, na quinta, quando acabar a sétima aula, eu vou abrir inscrição, dos dois treinamentos meus de roponopono, roponopono da riqueza, e roponopono da gratidão, ainda dá direito ao livro, ainda dá direito ao acompanhamento, no Telegram, a grupo no Facebook, só que, só vai ter direito a essa loucura, que eu vou fazer no preço dos dois roponoponos, quem participar do intensivão gratuito, só quem tiver comprometido, não é para curioso, eu só vou fazer, vai ser um desconto surreal, surreal, aliás, não é desconto, porque desconto é 10%, 20%, 30%, 40%, não, vai ser uma coisa louca, que eu vou fazer, só para quem tiver no intensivão, entendido? então, hoje, destralhem, destralhem, só não joga fora o marido, não precisa, coitadinho, vamos dar uma oportunidade, vamos ver se dá para fazer uma reforma, uma recalçutada, uma melhorada no que estiver bom, você já faz roponopono por ele, semana que vem, empreender, dá uma melhorada, se tem coisa que ainda não está bem, não é para destralhar do marido, calma, mas as outras coisas, minha gente, manda embora, tudo que estiver desbeiçado, velho, você não merece lixo, você não merece lixo, e para, se é um engraçadinho, falar aí, ah, isso é desperdício, isso é coisa de, de gente que não valoriza as coisas, se você não quer, se você acha que ainda está bom o suficiente para alguém usar, mas você não usa, doa, tem gente precisando da tua generosidade, agora, tem coisa que é desumano querer doar, porque não é porque outra pessoa é pobre que tem que ganhar lixo, não, o que é lixo não é doação, não, o que é lixo é lixo mesmo, está quebrado, vai para o lixo, está desbeiçado, vai para o lixo, está feio, está horroroso, vai para o lixo, certo? Gostaram do presente? Gostaram da aula do destralhamento? Vamos destralhar nossa vida, minha gente, porque a gente merece uma vida próspera, e o lixo não combina com a gente, vamos jogar fora, ó, eu aposto que segunda-feira, vocês vão me contar que tiraram sacos e sacos de tralha de dentro de casa, se quiser bater foto, para depois compartilhar, e aí a gente vai pôr assim, hashtag, intensivão da prosperidade, então eu vou pedir para vocês baterem foto de tudo que vocês destralharam, e também põe hashtag Marcia Luz, porque aí vai aparecer para mim no Insta, e aí eu reposto, para mostrar para todo mundo o que vocês fizeram, hashtag Marcia Luz, hashtag intensivão da prosperidade, hashtag Marcia Luz, ponto oficial, me marca lá, me marca, eu reposto no Insta, para mostrar para todo mundo tudo que vocês destralharam, ó, eu preciso que vocês colaborem com quem não viu essa live, então por favor compartilha, porque eu estou dando muito presente, e aí as pessoas que não assistirem não vão ficar sabendo, minha gente, a capricha, vai ser um final de semana libertador, você vai ver isso, quem ainda não me segue no Insta, começa a seguir, quem ainda não está inscrito no meu YouTube, vai lá, Marcia Luz TV, é, a vida é bela, né Júnior, então vamos fazer a vida ficar bela, jogar fora tudo que tira a beleza, a beleza da nossa vida, beijo para vocês, capricha no destralhamento, segunda-feira, acho que estou esperando vocês, entra no grupo VIP do WhatsApp, o link está por aqui, e está lá para o povo do Insta, está lá na minha bio, beijo.